Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês do aniversário de Fagat Day Antes de começar, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Então bora lá começar gente Gente, olha esse paisagem lindo a gente pôr no Fagat Day é muito, super legal Estamos aqui no Pet Shop Estou aqui com minha peitinha juleca né gente, juleca Vamos ver o que tem no Pet Shop Não tem nada diferente gente Vamos ver aqui o que tem no meu relógio digital Só tem isso gente Tem que assistir anúncio Então bora lá começar o P.K.C. de novo né gente, que eu estou super animada O que vai acontecer aqui gente Aqui está o robôzão Né, o robôzão lá E vamos para o aniversário do P.K.XD Que é bem por aqui gente Vamos ver, é aqui Gente, tem muito perda desse negócio aqui que eu acho que é pedra gente É um monte de perda Ai, minha tela pegou Vamos entrar aqui gente Meu Deus, eu não estou conseguindo andar Vamos por aniversário Que a gente tem aqui, né A teteinha Essas plaquinhas, né Bora lá Gente, olha que bonito Tá tudo escuro Tá tudo escuro Não é malatão Tá sempre que tá escuro Querido de dia Amanhece Pegatinho dele Aqui Gente, olha a casa Olha o castelo Gente, o castelo O castelo Posso entrar no castelo O robôzinho Tá, tá Tá bom Vou entrar Entrei gente Tem como entrar no castelo Bora ver o que tem lá dentro Gente Gente Eu amei Não vai ser possível Se eu não consigo Gente, olha que legal Olha aqui Olha Que parkour Gente, isso aqui é parkour? Pera aí Eu vou tentar fazer parkour Eu acho que é parkour Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Gente, é parkour Ai meu Deus Estou bugada Entendi Tem que pular ali Acho que Tá, entendi Aqui Vou aqui Aí vem aqui Gente Aqui Pronto Chegamos Ai Tô presa Que isso Gente Estou bugada Estou bugada Gente Vamos ver aqui Estou tudo bugada Aqui nessa casa Não tem como entrar Ai Vai, vai, vai Gente Vamos fazer esse negócio Vai, vai Fecha Abre 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 Ai Gente O que é essa coisa Aqui Só isso Consegui Gente Eu consegui Eu consegui Ai A porta Batei na minha cara Nossa Gente Consegui Consegui A primeira A primeira A plaquinha A segunda Do vencedor Ai Achei mais uma Uhul Mais uma Gente Tô com sorte hoje Ai Gente Deixa Deixa Aqui Aqui É Aqui Bora lá Ai Meu Deus Tem mais gente Aqui Tem Vicky Nossa Pessoa Estou falando Um cara de gente Nem percebe Nisso Bora aqui Ah Não Ah Gente Caiu Existe Mas eu gostei Desse Parabéns O que tem mais Aqui Esse balão Tem que comprar Não quero É Tudo de graça Ah Não tem como Aqui Não Ah Não Já passou Gente Estou me confundindo Então Bora lá Para o outro Lugar Né Gente Que tem vários Lugares Aqui Mudou E Gente Vocês viram O tapetinho De caveira Gente Eu venho Bem Né Porquinho Gente Eu nem percebi A casa Linda O irmão De Admin Gente Adoro Qual é a sua casa Vamos ver O que tem Aqui é a casa Do Admin Né Gente Porque tudo De ouro Né Então Bora lá Para ver Gente A casa Do Admin Vamos ver O que tem Lá Né Você tem Parco Igual O Doninda Aí Gente Então Bora lá O que tem Aqui Pronto Gente Aí A casa Do Admin Chegou Eu Fora Acredito Vamos Bora lá E subir Vai Aí Gente Subiu Vamos Ver o que tem Na casa Do Admin Igual Do Ninda Irmãozinho Bora ver Ai Gente A casa Dele Não tem Coisa Mas Tem Parco Igual Do Ninda Né Gente Aqui Tem O Pular Pular E Pular Muito Alvo Gente Legal Ai Sai Tem Esse Ovinho Bom Gente O dia É Na minha Pela Gente É um Elevador De Tapete Acho que Você já Conhece Esse Truque Né Eu vou Te mostrar Agora Se você Não Sabe Então Bora lá Assim Se você Tiver Muito Dia Você Pode Fazer Isso E Pular Você Tem O Alancador De Tapete Chegando Até o Final Ou É o Final Acho Que É Gente Gente Olha O Papai Noel Ah Não Cai Ai Eu Radei Tocou a Coupa Toda Amareada Ah Minha Cara Gente Estou se batendo Pula Aqui Na casa Da De Já Falava Linda Gente Então Bora Ver Outras Atribui Ações Né Gente Que Eu já Volto Com Vocês Gente Estamos Aqui Na Pula Pula Uh Uh Que Legal Gente Então Bora Lá Lá Para Outra Casa Né Gente Se Tem Ai Pulinho Pula Pula Tem Outra Pula Pula Gente Mas De Girassol Ou De Flor Não Sei Ai Acho que Foi 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 Gente Aê Foi Rápido Gente Bora Ver O que Essa Casa Tem Mas A gente Não Vai Nela Né É Surpresa Então Bora Para Outro Né Gente Vamos Ver Se O Robozão Tem Alguma Coisa Diferente Né Até Que Enfim Gente O PKXD Amanheceu Né Pronto Até O Robozinho Tá Com Chapeuzinho De Gente Vamos Ver Aqui O que Tem Né Acho Que É O Robozão Né Deixa Subir Ai Gente Mas Gente É Só Isso Gente Aqui Tá Muito Realista Né Parece Um Paísódio Assim Muito Legal Parece Uma Rua Aqui Tem Assim Uma ponte Assim Pra Passar Assim Aí Chegamos Aqui Na Árvore Pra A gente Dançar Né Gente Dançar Aqui Ó Dançar Se Relaxar Aqui Respira Um Pouquinho Estudar Né Em paz Deixa Eu Ver O que Tem Aqui Mais Gente Vamos Ver O que É Ali Né Gente Subindo Né Bora Ver O que É Aquilo Gente Que Tem Muita Curiosidade Aqui Né No PK XD Ah Minha tela bugou De novo Gente Toda Hora Minha Tela Buga Bora Lá Gente Acho Que É Normal Pera 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 Tá Tá Bugado Tudo 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 Tá bugado Gente Pera Peraí Ai Saí Não É Saí Não É Pra Saí Não Não É Vamos Tentar De novo Eta Gente Eta Gente Oxe Ah É Só Isso É Só Pra Ai Caí Quase Gente Quase A gente Ia Cair Mas Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Beijinho Diana E Tchau Tchau Até O Próximo Vídeo Uhul Tchau 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 Tchau